A história da Universidade Federal de Viçosa poderia ser contada pelos mais de 60 mil alunos que por aqui passaram em nove décadas. Histórias que recomeçam a cada semestre nas centenas de salas de aula, laboratórios ou em cada canto dos seus três campos. Histórias de jovens que aqui se tornaram os profissionais que atuam em todo o Brasil e há 90 anos ajudam a construir o desenvolvimento econômico e social deste país. Histórias sempre recontadas nos tradicionais encontros anuais de ex-alunos ou nas demonstrações de orgulho, carinho e gratidão cada vez que a Universidade é notícia. E esta é uma história que já começou vislumbrando um bom futuro e uma grande missão. Na década de 1920, o então presidente da República, Arthur da Silva Bernardes, desejou construir, na zona da Mata Mineira, a primeira escola superior dedicada à agropecuária no país. O Brasil da época já percebia que não era possível crescer sem conhecer seu potencial e sem investir em tecnologias que favorecessem o desenvolvimento agrícola. Arthur Bernardes buscou nos Estados Unidos um modelo de ensino superior que fosse referência mundial em formação acadêmica para a agropecuária. Da Flórida, veio para a pequena cidade de Viçosa o professor Peter Henry Rolfes. Com a ajuda do engenheiro Belo Lisboa, eles construíram a infraestrutura do campus da então Escola Superior de Agricultura e Veterinária. É de Peter Henry Rolfes a filosofia que até hoje inspira os quatro pilares da instituição. Quando foi inaugurada, em 1926, a antiga ESAVE e seus 25 alunos de agronomia e veterinária cabiam apenas no prédio principal, onde havia salas de aula, refeitório, dormitórios, laboratórios e administração. Depois vieram os pioneiros cursos de engenharia florestal e economia doméstica. Em 1948, a escola alcançou o status de universidade, passando a se chamar Universidade Rural do Estado de Minas Gerais. O ano de 1961 foi histórico para o país e até hoje é muito especial para a Viçosa. No departamento de horticultura da então Urengue, foi defendida a primeira tese de mestrado do Brasil. Começava ali a tradição da pesquisa e da inovação que até hoje configuram a UFV. Em 1969, já consolidada como fundamental para o agronegócio brasileiro, a Urengue foi federalizada, passando a se chamar Universidade Federal de Viçosa. Na década de 1970, a UFV viveu outra fase de crescimento, com a criação de vários cursos de ciências humanas e biológicas, diversificando a tradição das ciências agrárias. Na primeira década dos anos 2000, os programas de expansão das universidades brasileiras possibilitaram outra fase de grande crescimento da universidade, com a criação de novos cursos e um surpreendente aumento na oferta de vagas. Ciente do seu compromisso com a sociedade brasileira, a UFV expandiu-se também para além das quatro pilastras, tornando-se uma universidade multicampe. Em 2006, a antiga Escola de Ensino Médio de Agricultura do município de Florestal passou a oferecer também cursos de graduação e pós-graduação, transformando a Central de Ensino e Desenvolvimento Agrário de Florestal em Campos UFV Florestal. Também em 2006, foi criado o Campos UFV Rio Paranaíba, levando ainda mais desenvolvimento agrícola para a região do Alto Paranaíba. Desde 1965, a UFV também cedia o Colune. O Colégio de Aplicação oferece 150 vagas para estudantes de segundo grau que usufruem de toda a estrutura da universidade. A excelente qualidade do ensino faz com que o Colune seja frequentemente classificado como a melhor escola pública do Brasil. Quem conhece a UFV sabe que nela, ensino, pesquisa e extensão se realimentam para gerar excelência. O empenho dos professores em realizar pesquisas de qualidade cria nos alunos de graduação o constante desejo de se atualizar e buscar novas soluções para a vida profissional. A UFV é um importante centro de referência em pesquisas no Brasil. Nestes 90 anos, já formou milhares de novos mestres e doutores em diversos programas de pós-graduação. A universidade também oferece pós-graduação lato-senso, mestrado profissionalizante e ensino à distância. Os pesquisadores formados na UFV assinam artigos científicos de relevância mundial que estimulam a tradição do ensino comprometido com a pesquisa e a inovação. Eventos extensionistas que aproximam produtores rurais e comunidades do conhecimento acadêmico também constroem e solidificam o nome da Universidade Federal de Viçosa. A Semana do Fazendeiro, realizada desde 1929, é só um exemplo da boa relação entre os conhecimentos empírico e acadêmico, melhorando ainda mais a qualidade do ensino e a relevância das pesquisas. Ao completar 90 anos, a UFV se orgulha de ser uma das melhores universidades do Brasil. Excelência comprovada por diversos rankings que avaliam universidades em todo o mundo. A maioria dos cursos oferecidos pela UFV também se destaca nas melhores avaliações feitas em todo o país. Mas a maior de todas as conquistas nestes 90 anos são as histórias de cada um dos ex-alunos que passaram pela UFV e guardam na lembrança e no sucesso profissional a dedicação de seus professores e funcionários e a excelência do que aprenderam. Universidade Federal de Viçosa Ensino, pesquisa e extensão para a sociedade brasileira Ensino, pesquisa e extensão para a sociedade brasileira Ensino, pesquisa e extensão para a sociedade brasileira